E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora aprender um novo método de duplicar o Sultan mais fácil? Bora lá então pessoal! Muita gente está encontrando dificuldade na hora de fazer a duplicação do Sultan. E continua funcionando o glitch de você duplicar vários carros. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, depois vocês podem acessar e continuar fazendo a duplicação porque ela está funcionando pessoal. Mas lembrem de duplicar vários carros ao mesmo tempo. Esse novo método que eu vou mostrar para vocês é apenas a introdução da duplicação do carro. Com o objetivo de ajudar você a conseguir fazer a duplicação inicial, que está demorando para muita gente. Para fazer esse novo método, você precisa estar em uma sessão pública. E precisa ter bastante gente na sala. Não adianta fazer aquele glitch para ficar sozinho porque não vai funcionar. O glitch anterior de você apertar o triângulo para entrar no carro, segurar o botão Options e metade do R2, e na hora que o motor do carro liga, você solta, continua funcionando. Mas às vezes demora um pouco para bugar. Mas veja qual é o melhor método para você, tente este aqui também. E aí, conforme você se adaptar, vai duplicar. Lembrando que o link da duplicação de veículos está na descrição e é uma duplicação com a ajuda de um amigo, que é muito mais fácil. Bom, vamos para esse novo método aqui. Vou pedir para o meu amigo, que está aqui na sala, tirar esse carro, dessa posição, para a bolinha azul poder aparecer. Na hora que eu entro na bolinha azul, aqui atrás do com, a tela preta vai demorar para carregar. Isso é um bom sinal. Sinal que tem bastante gente na sala e o glitch vai funcionar. Já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. O like de vocês é muito importante para a divulgação do canal. A localização, para colocar o seu centro de operações móvel, deve ser bem aqui aonde eu estou. Do lado do rio. Eu vou apertar triângulo para entrar no carro. Vou segurar o botão options. Vou esperar o motor ligar. Em seguida, eu vou apertar bem rapidamente um pouquinho do rio e ao mesmo tempo soltar o botão options. Aperta o rio, solta e o options também. Bate no rio bem levemente, pessoal, segurando o options. Na hora que você bater no rio, você vai soltar o options e o rio. Vai dar essa tela aqui. Ela demora também para carregar. Sair com o carro. Vamos fazer de novo. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes. Até concluir a duplicação. Triângulo para entrar no carro. Seguro o options. Bate levemente no rio. E solta options r2 ao mesmo tempo. Na hora que você bateu no rio, é o momento que você vai soltar o options. Você não segura o rio. Você não segura o rio, ok? Triângulo para entrar no carro. Seguro o botão options. Espera o motor ligar. Bate no rio e solta. Solta tanto o rio como o options. Leve toque no rio. Vai fazendo até aparecer aquela tela preta com o menu options. Essa tela aqui. Espere um pouco. Esse é um dos métodos para você duplicar. Teste qual é o melhor método para você. De fazer essa primeira parte do glitch. O glitch completo de duplicação de carros está na descrição. Clique no link para você poder assistir e fazer. Faça passo a passo. Triângulo para entrar no carro. Seguro o botão options. Espero o motor ligar. Aí vai bater no r2, que é apertar levemente o r2. E soltar tanto o r2 como o options ao mesmo tempo. Na hora que você aperta o r2, você solta options r2. Se dá uma batidinha no r2. Segura o options, espera o motor ligar. E vai. R2 options. Até aparecer essa tela. E você aparecer lá fora, sozinho, sem o carro. Demorou para carregar. É um bom sinal. Apareci sozinho. Vou entrar lá na bolinha. A tela preta também vai demorar para carregar. Também vai ser um bom sinal. Já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Tá aí, pessoal. Duplicação funcionando. Normalmente, no método anterior, você não pode entrar mais no carro quando ele duplica. Você precisa do amigo falar para você entrar no com dele e te avisar que o carro está lá. Senão, o carro some. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. O link da duplicação está aí no vídeo, na descrição. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!